Falar é mole, pô, com a operação na serrinha é mole, tu fala, bora, bota a cara nessa f***, bora, eu quero ver, cadê? A de ouro bravo, né? Olha agora, fala o barco, sai o b*** Eu teve uma reunião, teve um desenrolado Agiu na inteligência pra acabar com o esculacho A tropa tá na pista, geral tá pesadão É o Oscar Satiriça da equipe Coelhão Tropa do Salomão, geral tá pesadão Nossa próxima parada é a Menezes e a Bar Os cria já tá na pista, saudade é do Corinthians Liberdade por lugar, uma saudade do Palmeirinho O mané que falou, o menor que abraçou Tem vários retras cromados, vários acadidão A boca tá vendendo, os cria tá pesadão Cabinho e fuga, é terra de Salomão Carrinha e a Fazenda, o bloco tá pesadão Avisamos o Juracu, vai acabar o esculacho O Urugu já tá peidando, papá, tropa, tropa do M Vai só vir no Juracu, na relíquia do Mano Tcp tá baqueando, apresentando a facção O menor fazendo três na tropa do Salomão Tem o Mano argentino, o menor tá pesadão Aciona o costume da equipe Coelhão Se liga no que eu tô falando, vamos continuar Até o final do ano, o 18 vai terceira Eu teve uma reunião, teve um desenrolado Agiu na inteligência pra acabar com o esculacho A tropa tá na pista, geral tá pesadão É o escasso, a tirissa da equipe Coelhão A tropa do Salomão, geral tá pesadão Nossa próxima parada é a Menezes e a Vara Os cria já tá na pista, saudade é do Coríntio Liberdade por lugar, uma saudade do Palmeirinho O Mano é que falou, o menor que abraçou Tem vários retras cromado, vários a cadidão A boca tá vendendo, os cria da quesadão Cabinho e fuga, é terra de Salomão Terra em ar e a fazenda, o bloco tá pesado Avisamos do Juracu, vai acabar o esculacho O Urugu já tá perdendo, papá, tropa, tropa do Passa vindo o Juracu, na relíquia do mano Tcp tá baqueando, apresentando a faxão O menor fazendo três na tropa do Salomão Tem um mano argentino, o menor tá pesadão Aciona o costão, da equipe Coelhão Se liga no que eu tô falando, vamos continuar Até o final do ano, com 18 vai ter Será